Tá na hora da previsão do tempo. Bom gente, nesta terça-feira Três Lagoas começou na casa dos 23 graus. Temperatura um tanto quanto agradável, né gente? Mas olha só, não se iluda, viu? Pois a máxima hoje será de 33 graus. E abrindo aqui a janela do TVC agora, nós temos imagens lá de fora, né? Um céu carregado aí de nuvens, tá? Um calorzinho, né? Mas vem chuva por aí. E falando em chuva, ó, 2023 chega debaixo d'água, viu? Não só em Três Lagoas, mas em toda a região da Costa Leste. Tem previsão de chuva até o ano que vem. E segundo o Centro de Previsões Climáticas, Essas chuvas serão rápidas durante qualquer hora do dia e da noite. Então vamos conferir a temperatura para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas, então, tem máxima de 31 graus. Brasilândia, máxima de 30 graus. E Água Clara, máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, vamos saber como que fica por lá. Amanhã, quarta-feira, lembrando que tem chuva rápida, viu gente? Chuva rápida durante toda a região. O diretor, Aparecida do Taboado, máxima de 31 graus. Paranaíba, 32 graus. Inocência, 29 graus. Israel, tá preparado para ficar debaixo de chuva até 2023?